A CIDADE NO BRASIL 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 Viu? Sou burro Vamo lá, Benício Assassin's Creed Revelations Vamo voltar agora pra uma época que eu conheço mais Quem é o ator de Assassin's Creed Revelations? Mas ator de que Jesus? Altair, Altair, dai-me paciência Explique com palavras muito mais simplificadas Qual ator de qual personagem, filhote? Saddam Hussein, nossa senhora. Acho que é o Edson o de todas. Você tá falando protagonista e ator diferente, meu filho. Qual assassino orienta a Exo em Cappadocia? Acho que é o Yusuf, não? Qual o nome da mulher que... O quê? Qual o nome da mulher que Yusuf morre defendendo? Sofia Rosaldo. Edson procura a chave dos assassinos pra abrir o quê? Uma palavra. Biblioteca. Isso, mas não seria... Não seria biblioteca de Altair pra ficar mais... Com quatro anos, Altair morre em sua biblioteca. Acho que é o 82. Qual arma Edson ganha de Yusuf? Bico de águia. Edson mata quem por mero erro de Seoliman? Ih, maluco. Catanqui aqui, eu nem lembro qual é. Qual objeto é capaz de matar seu inimigo só pelos seus... Hã? Qual objeto é capaz de matar seu inimigo só pelos seus pecados? O QI da morte é a banana dos assassinos? Que caralho, mano. Que resposta mais louca. Na última parte do jogo, Edson fica preso na carroça de Sofia e se orienta por onde? Para que é das cariolas? Aí, Edson mata quem? Na última parte do jogo. A mãe de Sofia, Bob Esponja, Tio Solimão. Ai, seu céu. Isso, isso. Trava, trava tudo. Ah, olha, Vinícius, Vinícius. Quantas respostas certas, Vinícius. Hã? Altair morre com 102. O que? Peraí, deixa eu ver isso aqui melhor. Oh, sábia wiki. Mostre-me a verdade. Morreu aos 92 anos, seus burros. Onde que apareceu? Que resposta ele colocou? 85 a tomar no rabo, velho. Dark. Oh, é o Dark. Aqui o quê, rapaz? Bom, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Hoje nós descobrimos que Vinícius Niles é um assassino quase perfeito. Entendeu? Que ele erra, às vezes, de vez em quando. Que ele não sabe de tudo na vida. Se bem que tem algumas respostas que eu poderia ter lembrado, né? E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado aí por quem viu. Se inscrevam no nosso canal. E que a verdade seja dita assassinos. Nada é verdade. Tudo é permitido. Fica em conta aí, meu povo.